Fala galera do YouTube! Beleza? Estamos na Games na área de trazer mais um vídeo para vocês de GTA V. Estamos aí com o Michael que está recebendo uma ligação de cara assim. Sim, olhe dad, estamos preocupados. Estou preocupado também. Eu realmente quero ver você. Bem, eu não quero ver você. Você precisa de ajuda, tipo, sério, sério de ajuda. E se você não entende, você vai ser morto. Tracy, eu te amo. Mas você não sabe o que você está falando. Eu tento, daddy. É tudo que eu posso fazer. Code de aviação. Triato. Temos o Trevor. Será que o Michael pode assistir um filme? Deixa eu ver se eu consigo assistir um filme. Eu vou fazer umas coisas meio loucas nesse vídeo aqui. Meio aleatório, tá galera? Beleza. Vamos até lá então. Que a gente consegue assistir um filme. Será que a gente consegue? Calma, tia. Tô só estacionando. Calma, tia. Não precisa correr. Só estacionei. Fica de boa aí. Vamos ver se eu consigo assistir um filme. Será que eu consigo? Não sei. Não é aqui aparentemente, né? Que? Eu casei? Com meu pai? Ahn? Ahn? Agora tá aqui, nós vamos de novo. Dê um tempo pra isso. Eu vou fazer um filme. Eu vou fazer um filme. Que é o meu pai. Não tem dinheiro. O café é dinheiro. O café é dinheiro. Vamos ver um filme. Olha só que legal. O café é dinheiro. O café é dinheiro. O café é dinheiro. Inscreva-se. O café é dinheiro. O café é dinheiro. Seja bom, Lacey! Ei você! Volte por aqui! Você pode me dar uma corrida perto deles, por favor? Eu nem estou usando qualquer make-up! Entra logo, desgraça! Claro, vamos lá, entra rápido! Ei, ali ela está! Oh, porra! Aqui eles vêm! Vá, vá, vá! Perce-las! Você parece uma porra, Lacey! Ei, por que você não comece algo, Lacey? Oh, isso é um desastre! Eu estou tão foda! Oh, meu Deus! Eles não conseguem uma foto de mim! Como é o meu cabelo? Eu vejo linda? Por que não nos preocuparmos sobre a gangue de lunáticos que lhe procuram primeiro? Eles são loucos! O que você fez? Eu sou realmente famosa! Eu não fiz nada! Essa é a minha camada comum! Caraca! Caraca! Quem eu sou? Ah, olá! Fique outra olá! Ah, olá! Estou tentando se concentrar em não nos matar agora! Como você está fora de contato? Eu sou Lacey Jonas! Eu sou a voz de uma geração! Não a minha geração! Isso é maluco! Eu testo muito bem na sua demográfica! Oh, maluco! Caraca! 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 What? What the fuck? Tá, ok. Vou fazer mais uma missão aqui. Federal de investigação... É, esses caras chatos aí, né? Os amigos do Dave, maldito. Tá, o que é aquele ponto lá que sumiu? Apareceu um ponto! E aí, o ponto sumiu! Que porcaria é essa que tá acontecendo aqui? Que porra é essa? Tá de sacanagem comigo o jogo? Sacanagem! Que porra é essa? Que porra é essa? Que porra é essa? Que porra é essa? Eu vi que esses malas vão querer dessa vez, né? O chefe de alta dele... É... O chefe de alta dele... Que porra é essa? 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 Tinha que porra é essa? Porque seus anticos moronistas Estão dentro da do lado da cornação Nós precisamos tirar o para trás Antes de ele... Piúra! Eu fiz o que o agente do Norton disse! Então, eu achei que você Pós exercitar com um agente no meu Que saving o seu novo que o passado Foi o primeiro erro Você é meu irmão agora amigo Meu carreira depende disso E isso é muito importante Nossa! Caraca, que merda, hein? Vê? Aí você vai, Dave. Você não pode ensinar um cão de velho? Novos trechos. Vamos lá! O Bureau owns a lot out in East L.S. Covington Supplies off El Rancho. Você pode nos levar lá? Sim, claro. Parece bem e secundado. O tipo de lugar que você faz uma operação de livros, certo? Então o que? Então eu acho que o governo federal não é a deed. E nós todos gostamos que o governo federal é aberto e transparente. Só que quando fechado e fechado é melhor. Ei, eu sou só um cão. Você é o que está pegando as caixas. Boa barra! Os pagadores estão tratando a sua direita. Eu preciso que você faça algumas chamas. Tem algumas pessoas na porta. O primeiro cara é Franklin Clinton. Ei, eu não sei o cara. Ele está arrumando o meu carro. O nome dele, ou eu vou enviar alguns G-Men para sua casa. Ok. Olha a merda! Que cara chato! Sério, essa porra! Filho da puta! Eu não sei o cara. Eu não sei o cara. Eu não sei o cara. Isso acontece. Eu preciso que você venha para um lado de El Rancho. Não longe de onde nos conhecemos antes. Tudo bem. Tudo bem. Isso é legal. Eu estou na L.S. Agora, Trevor Phillips. Eu não sei o cara. Eu não sei o cara. Eu não sei o cara. Eu pensei que você poderia dizer isso. Então, nós temos ele pegado. Isso é um descoberto, Dave. Real descoberto. Só se preocupar sobre o plano, ok? Estar com Mr. K out of the IAA station. Clinton vai ser posicionado ao lado da rua, keeping an eye on the proceedings. Phillips flies you in, you repel down, make the extraction. E eu sou o melhor cara que você tem para isso. Com você, nós temos boa força. E você trouxe Trevor em. Nós dizemos que ele está tudo bem com a FIV. Você precisa de apoio. Nós precisamos de apoio. Mantenha controle da situação. Discreto? Control? Sim, boa sorte controlando o discreto Trevor. Eu me pergunto como controlável e discreto ele vai ser, quando ele vê o cara que me matou e colocou o Brad no juízo. Sim, isso pode ser uma boa ideia. Eu acho que eu vou. Até mais. Quem é aquele cabelo? Não, é outro cabelo cabelo, ok? Não você! Ei, T, enough com a fã política política. Franklin, você deveria descer. Realmente. Eu estou bem. Eu não estou bem. Estou detectando algum tipo de son que eu nunca tive aqui, Mikey? Ei, se você quiser, se você quiser fazer um filho de pai, você pode fazer muito melhor do que esse fã snake, ok? Esse cara vai comer os seus filhos. Como eu disse, Franklin, deranged. Sim. E o melhor amigo. Exatamente. Esse é o Trevor, meu melhor amigo. Esse é o Franklin, o filho que eu sempre queria. Ok, pessoal, esse é o momento. Eu vou fazer todo o exercício do trabalho. Ok? Trevor, o que eu preciso de você fazer é voar me para o objetivo. Franklin, você vai me cobrir de fora da rua. Nós vamos fazer esses fãs felizes e vamos caminhar de fora dessa coisa limpa. Entendeu? Eu entendi. Ok? E nós fazemos isso. E eles nos ajudam a trazer o Brad. Sim. Nós vamos falar sobre o Brad depois. Ok? Eu tenho que mudar. Você melhor pegar o Head Start. É bom conhecê-lo, amigo. Sim, tudo bem. Se a gente não tem mais nada. Pâ... Esses misões desses caras de... ... ... ... ... ... ... ... ... ... Vamos fazer essa coisa. Precisamos ir para a agência da agência, no fundo. Seu novo amigo são Orion. Não é que você mandou sayonara para a nova equipe. A caminhada não é fácil, Trev. Às vezes, eu acho que você tem que fazer compromissos. O que aconteceu ao morrer com uma arma em sua roupa? A vida acontece. A esposa e dois filhos. Lembra eles? Você se tornou, você não pode mais mover. O que é suas tias para mim? Para a brata. Esas tias são por que você se tornou por esse FIB-instigado suicídio. Para o tempo que me deixa amusado, eu estou. Não sei exatamente se vai ser amusado. Vamos ver. Você sabe, você tem que ter me em suicídio. A ponta do lado esquerdo da torre. Fique-nos em posição para que eu possa repelar agora. Precisamos chegar perto da base da torre. Descente a ir. Segue-se ao. Seule-se ao. Seule-se ao. Seule-se ao. Eu vou descer esse ranta e te luta com a mão! Tanto que fizeram. Tanto que fizeram! O que você está falando? Se você estiver bem longe, seus palcos vão jogar em um caixão. Você acha que não podemos fazer isso? Podemos, é em nossos direitos. Não sei o que você está falando, eu não estou a parar. Apreciso cinema, não a segurança! Pegue o outro lado. Não, 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 não... Você acha que você está impenetrable? Não, 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 não... Vê como você se sente com isso, é 18 inços profundo dentro. Ah não, hoje! F***, F***, F***! Sola! Rooom's clear, T! Hit the whip, get us out! Cut him down, people! No! Ow! He's dead, I wanted to reset his auto. Hey, why are we just hanging here? Hey! Stoolie! I'm not leaving here until you shoot those guys! So get moving on it! I knew you were a liability, you f***ing turd! That's it! Get us out of here! We're running for that! We're trying to catch their air, you know? You got a bogey coming at you, Franklin! F***! A attack on US government agents is an act of war! We are clear to engage you! Land immediately, or your aircraft will be forcibly grounded! F***! 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 Out of the f***! You're strapped in, you'll be fine! The chopper's about to take me out, man! F***! How do you find rockets at the real? What the f*** is this? So long! Hey, the chopper's down, huh? Good work! I don't want to disturb you, Mike! But you might want to do something about the chopper's before we're blown out of the sky! Just saying! Uh-uh, I'm slipping! I'm sorry, I forgot! That's good! Sit back, and enjoy the ride! It's stopping! F*** this! What the f*** is going on? Beats me, pal! I'm just here to do it! Jump! Oh, what the f***? Where the f***? What the f***? Oh, good question! Save them for the money, man! Hey! Don't hit anyone on the way down! Close your eyes! I'll tell you when it's over! Well, I'll be chasing when it's over! Last one! All clear! Send us down at that lot! That's a permanent squadron leader! Hey! They ain't got their eyes in the sky! You can clear out of there! Who are you, people? That doesn't matter! They said they were government! I do home theater! I'm not a... I don't care who you are! Now, why are you doing this to me? Hey! Hold tight! I got some friends from the Bureau! They'll explain everything! You saved me! Thank you! Thank you! This is how what? The Bureau! The FIB! They will make everything okay! I'm sure! Don't worry! They'll look after you! The things those people did to me! I'm an American citizen! Yeah, well, that doesn't seem to matter too much! Put her down in the left, Trevor! Here! Let's go! Where are we? We go easy, aren't we? Thank you! Why didn't you save me? Hey! Huh? Huh? No! 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 Ei, ei, eu disse, fácil! Oh, come on, dê o cara a break! É isso aí! Ok, missão cumprida! Foi difícil um pouquinho, mas nem tanto, né? Pois é bom o 3, é foda! Realmente! Eita, tava ruim pra cacete, hein? Porra! Tá, temos que fazer uma missão com quem?